Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Sou o MC Lourenço e vim passar mais um relato Daqui agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo hoje...